Olá, bom dia! Terça-feira, 21 de novembro de 2023, o Jornal da Leia está no ar, destacando o mês da consciência negra e relembrando a morte dos zumbis dos palmares, em sintonia com esse símbolo da resistência do povo negro no Brasil. Em novembro, as demandas, conquistas contra a desigualdade social e racial entram em pauta, a exemplo das leis que garantem a inserção dessa população no serviço público por meio do concurso. Nos últimos anos, o Brasil tem testemunhado transformações marcantes em sua composição étnica, reveladas pelos dados recentes do IBGE. O contingente de brasileiros que se autodeclara preto ou pardo atingiu a marca de 56%, sendo maioria na população. Em Sergipe, o percentual de pretos e pardos chega a 74% dos habitantes. Dados que merecem uma reflexão mais profunda, especialmente neste mês dedicado à consciência negra. Em um país onde a diversidade étnica é uma de suas maiores riquezas, o aumento no número de brasileiros que se autodeclaram pretos sinaliza uma transformação cultural. É um trabalho que os movimentos negros vêm fazendo ao longo da história, no sentido de reafirmar a identidade negra, fazer com que as pessoas se autodeclarem. Isso é extremamente importante para que o Estado reconheça a dimensão da população negra e consiga elaborar e implementar políticas públicas que visem a reduzir as desigualdades e as disparidades raciais e promover a melhoria da qualidade de vida da população negra. A legislação elaborada nos âmbitos federal e estadual assume papel importante na busca por reparação histórica. Em Sergipe, a Lei nº 8.331, de 2017, estabelece a reserva de 10% das vagas em concursos para a administração pública estadual para candidatos negros. Já a Lei Federal nº 12.990, de 2014, reserva 20% das vagas em concursos públicos da administração pública federal para candidatos negros. A lei surge para tornar os iguais, as desigualdades serem reduzidas, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdades. E aí ela surge nesse sentido, para poder fazer essa correção histórica. Eu costumo dizer que é uma correção histórica as cotas. Diana está em busca de estabilidade financeira e estuda com afinco para concursos públicos. Vim buscando, vamos dizer assim, me inserir no mercado de trabalho de uma forma que fosse mais continuada. Porque antes eu trabalhava por contrato. Então, acaba que ocorrem esses intervalos de um contrato para o outro e é uma situação assim, bem ruim. Aí o concurso me dá uma estabilidade e me dá a possibilidade de fazer um planejamento melhor de vida. Você acha importante ter dentro dos concursos a questão das cotas? Sim, eu acho importante. Porque, vamos dizer, meio que é uma retratação, né? É uma retratação. Então, é importante de buscar essa retratação. Assim, não sei como é que vai ficar com a questão do passar do tempo, se isso vai perdurar, né? Mas, eu acho importante. Diana já foi aprovada em concurso público, mas foi reprovada na banca de heteroidentificação. Uma história que revela as complexidades enfrentadas por aqueles que buscam oportunidades por meio das cotas raciais. Eu me identifico como uma mulher negra, certo? E, diante disso, eu resolvi optar por cotas. Porque, assim, é um direito. Então, nada mais justo do que eu exercer esse direito. Fiz a inscrição através de cotista. E, no final do processo de heteroidentificação, quando saiu o recurso, saiu como indeferido. Então, minha irmã, ela é advogada e eu aproveitei essa possibilidade e solicitei que ela fizesse o recurso. Aí, trouxe até aqui o ponto dos concursos, onde Melissa deu apoio junto com o quadro de professores daqui. E fizeram algumas pontuações e eu enviei o recurso com relação à questão do indeferimento das cotas. E, quando saiu o resultado, depois de um tempo, saiu como deferido. São três avaliadores, né? Desses três avaliadores, dois deferiram como cotista. Geralmente, as pessoas pardas são mais afetadas pelas bancas, né? E, muitas das vezes, a banca age de forma correta. A gente não pode esquecer que a banca foi instituída justamente para acabar com as fraudes. Porque ficou algo absurdo de pessoas entrarem em concursos públicos sendo brancas e pelas cotas. Isso não é a correção, isso é uma fraude. Muitas pessoas, inclusive, estão respondendo por crimes de falsidade ideológica hoje. Mas, o que se tem que se repensar é que pessoas pardas e pessoas negras, muitas das vezes, ou de pessoas pretas, muitas das vezes, saem do mesmo contexto social e elas não são reconhecidas como pessoas negras. Pelo IBGE e pela lei, né? A lei de cotas, negros são pretos e pardos. Então, tem que se atentar para essa situação legal. Não é porque eu vejo uma pessoa mais clara que ela deixa de ser uma pessoa negra. Para o professor doutor Roberto Lacerda, cotas não são apenas uma forma de reparação, mas uma estratégia para eliminar desigualdades raciais profundamente enraizadas. Isso é uma política extremamente importante porque garante o acesso da população negra a um espaço também de poder, que é o serviço público, fazendo com que haja uma melhora na qualidade, na renda da população, no acesso a bens e serviços, e isso quebrando esse ciclo vicioso que faz com que a população negra sempre esteja nas posições mais inferiores no mercado de trabalho. As cotas raciais assumem um papel crucial, não apenas como mecanismo de acesso, mas como ferramenta para redefinir o futuro da representatividade nos espaços de poder. A gente analisa que somos, no censo anterior, mais de 55% da população brasileira ao declarar da negra e temos apenas 35% de pessoas negras no serviço público executivo. A gente vê que, apesar dos avanços, ainda temos muito a caminhar. Mas já é um avanço bem significativo porque em 2000 era apenas em torno de 17%, hoje representa mais de 40% da população negra ocupando esses postos no serviço público federal. Começou ontem a programação especial da Escola do Legislativo para a Semana da Consciência Negra. No primeiro dia, além da abertura, foi realizada uma palestra com a ex-ministra Luiz Linda Valoá. Uma semana para informar e combater o racismo. A Escola do Legislativo preparou uma vasta programação com palestras Música e Arte. No primeiro dia, a abertura contou com a palestra A Desigualdade Histórica e a Inexistência do Povo Preto nos Espaços de Poder. A palestrante foi a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Luiz Linda Valoá, que falou da necessidade de se valorizar a qualificação do povo negro para que oportunidades sejam dadas. O povo preto é competente, gente. Nós somos criativos, nós somos seres humanos, tanto quanto os não negros. Agora, não nos dão a oportunidade de nós demonstrarmos este potencial. E eu quero gritar para o mundo, enquanto eu tiver vida, força, na língua e a garganta aguentando, eu vou gritar, eu quero o meu povo preto nos três poderes da República. Luiz Linda falou da importância da iniciativa da Escola do Legislativo. Não tem palavra para elogiar, para reconhecer o mérito de vocês. Até porque também eu sou cidadão aracajuana, então eu tenho que puxar um pouco para onde o povo me deu colo. Para Severo Dacelino, que irá lançar um livro durante a programação da ELESE, é preciso pensar na consciência negra e discutir a questão do racismo, inclusive em outras esferas. Na medida em que a Assembleia aprova um título para ser dado aos agentes que lutam, que durante o seu trabalho está ali combatendo o racismo, isso vai estimular outros também, sejam professores, sejam empresários, seja o que for, principalmente o pessoal da segurança, o policial. Então, no dia que um policial receber um título numa homenagem de combate ao racismo, isso vai estimular um processo muito grande dentro da corporação e na relação entre polícia e a comunidade negra. A diretora da Escola do Legislativo, Thelma Pimentel, disse que discutir esses temas faz parte do papel da ELESE. Durante toda a semana, até a quinta-feira, teremos também uma vasta programação, desde palestras e oficinas, apresentações musicais. Na quinta-feira, teremos, para encerramento, o lançamento do livro de Severo, com ódio ao pensamento inebriado, que a Quintas Negras é um projeto que a gente já tem aqui e que acontece mensalmente às quintas-feiras e nada mais propício do que encerrar essa semana rica de conhecimento com um projeto que acontece todos os meses, que valoriza a cultura e a luta pela defesa dos negros. O deputado Manuel Marcos participou do evento de abertura. Para ele, deveria sempre se trabalhar a consciência do ser humano e que não deveria haver distinção por raça. O ser humano não tem cor, tem coração, tem cérebro. E aqueles que têm qualquer forma de preconceito é porque ele tem um déficit cerebral. Eu sinto pena deles, porque eu, na condição de homem afrodescendente, sei de todas as mazelas provocadas por esse país, por uma raça que veio, que colaborou com esse país, para que esse país hoje tenha essa extensão continental. Não foi graças à força do português, foi graças à esperteza do português e à força do negro. No plenário da LESI, uma sessão especial também lembrou o dia da consciência negra, celebrado ontem. A deputada Linda Brasil, do PSOL, foi a autora da propositura. O plenário deputado Pedro Barreto de Andrade recebeu especialistas, ativistas e convidados para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra. A deputada Linda Brasil, autora do requerimento, comandou os trabalhos da sessão especial, que contou com a participação do mestre em Políticas Públicas em Saúde e fundador e ex-presidente da União Nacional LGBT, Andrei Lemos, que durante o evento recebeu a comenda a senador Abdias Nascimento, honraria pela qual Andrei Lemos se disse emocionado e orgulhoso. Que o dia de hoje se reverbere pelos 365 dias do ano. Que este ano se reverbere para que daqui para frente isso tudo seja cada vez mais ampliado. As nossas vozes, os nossos olhares, as nossas cores, mas sobretudo os nossos ideais. Na sequência, foi a vez de Alícia Santana Salvador, integrante do movimento das Catadoras de Mangaba de Sergipe, que como mulher preta, extrativista, pescadora, feminista e mãe de seis filhos, veio falar sobre sua história e trajetória de vida. Para nós, Catadoras de Mangaba, esse 20 de novembro, ele vem para reafirmar a nossa luta enquanto mulheres pretas, enquanto mulheres rurais, enquanto mulheres urbanas, enquanto mulheres que estamos espalhadas por todo esse Brasil, lutando e defendendo o direito de viver. Bruna Cristina Bittencudo Santos, que pertence ao Fórum de Organizações Negras de Sergipe, é militante do movimento de mulheres Olga Benário e da Unidade Popular, subiu à tribuna para falar sobre as muitas dificuldades vividas diariamente no combate ao racismo e à desigualdade social. Reconhecer essa data é dar ao nosso povo a chance de ter memória, é dar ao nosso povo, à nossa juventude, que está hoje nas escolas, que é possível ter uma perspectiva de uma sociedade diferente. Zumbi significa isso. A baiana Estela Gonçalves de Carvalho também ocupou a mesa. Criada em Sergipe, Estela, que é poetisa, redatora e integrante do circuito Mungu, reforçou aos presentes a sua crença no fortalecimento da figura da pessoa negra no centro da sociedade. Que a nossa palavra, ela seja um instrumento, ela seja uma arma pela libertação e pela emancipação dos nossos corpos. A palavra que proferimos, a palavra que sai das nossas bocas, a palavra que reproduz o conhecimento fundamentado em ori, a palavra que é dádiva de Exu, Senhor dos Caminhos, Senhor que nos dá a dádiva da palavra, que a nossa palavra seja protegida com responsabilidade, cuidado e um destino claro à emancipação e à libertação dos nossos povos, porque isso, acima de tudo, é consciência negra, isso, acima de tudo, é consciência racial. Finalizando o ciclo de palestras, a servidora do Instituto Federal de Sergipe, Vilei Santos, que durante nove anos atuou no Ministério da Educação como técnica dos assuntos étnicos-raciais, ratificou em seu discurso ser a educação um instrumento libertador, sobretudo para a pessoa preta. Vamos brigar pela educação das nossas crianças, a gente precisa ocupar a escola, nossos pais, tios, responsáveis, porque a escola é a única ferramenta que nós temos enquanto pessoas pretas. Para a gente conseguir combater o racismo, a gente não vai resolver o racismo, mas a gente vai ter ferramentas, conhecimentos para lidar com o racismo. Para a deputada Linda Brasil, o dia foi de reconhecimento, mas de resistência e luta pelo fim do racismo. A gente viver em um país que é fruto de um processo de escravização, é muito importante a gente trazer, fazer essa retrospectiva histórica e trazer essas falas de apoio e também de resistência e de luta de políticas públicas para garantir a dignidade de toda a população, principalmente a população negra, que infelizmente é a que mais sofre em questão de vulnerabilidade social. A Assembleia Legislativa de Sergipe realizou na tarde desta segunda-feira um treinamento para assessores parlamentares sobre as emendas individuais de caráter impositivo, tendo como base o projeto de lei orçamentária para 2024. A reunião aconteceu na sala de comissões. A emenda impositiva é um instrumento pelo qual os deputados estaduais podem designar recursos do Estado para determinadas obras, projetos ou instituições. De acordo com o secretário-geral da Mesa-Diretora da LESI, Igor Albuquerque, a iniciativa é uma construção coletiva com foco em ações no fortalecimento de políticas públicas. As técnicas, documentações e orçamentos foram esclarecidos pela chefe da assessoria técnica da Secretaria-Geral da Mesa-Diretora, Andréa Torres Azevedo. Daqui a pouco, o Conselho Tutelar retoma eleições após erro em registro de candidatura. E promotor de justiça, Etélio de Carvalho Prado Júnior, é nomeado desembargador do TJ de Sergipe. A gente volta já. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela e pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi, cidadania e informação. De transparência, a Alesi entende. Por isso, o Alesi Leges está à disposição do público sergipano. Com o objetivo de atender os cidadãos, o Alesi Leges possui um portal que disponibiliza a legislação estadual. O interessado terá acesso aos atos normativos originais e suas alterações, inclusões e revogações, podendo ter acesso à norma de forma sempre atualizada. Além do portal de legislação já no ar, em breve haverá também o portal do sistema de processo legislativo e o portal do diário legislativo. O Alesi Leges potencializa a qualidade de gestão na atividade fim da Casa Legislativa e aproxima ainda mais o sergipano do legislativo. De transparência, a Alesi entende. Assembleia Legislativa de Sergipe. A Procuradoria da Mulher da Alesi está desenvolvendo uma programação em alusão aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Uma mobilização anual promovida por diversos atores da sociedade civil e do poder público, que busca conscientizar a população sobre os diferentes tipos da agressão contra mulheres em todo o mundo. Para falar sobre a programação, eu converso a partir de agora com a Amanda Oliveira, que é assessora técnica da Procuradoria da Mulher. Bom dia, Amanda. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Alesi. Tudo bem? Tudo bom. A gente começa a falar dessa programação porque esse evento é nacional e mostra a importância de combater esse tipo de violência ainda nos dias de hoje. Exatamente, Marcos. É um período de mobilização nacional para combater, prevenir e informar as mulheres onde elas podem buscar apoio, qual a rede de apoio em cada estado que existe. Além disso, prevenir, né? Então, a gente vai ter projeto de ir até as escolas, conversar com os nossos adolescentes, né? Futuramente adultos, para que desde já a gente consiga eliminar, né? Essa violência. A gente percebe que esse trabalho que vem sendo feito pela Procuradoria da Mulher aqui na Alesi, justamente essas parcerias que vocês fazem com outros órgãos, é o que tem, digamos assim, ratificada a importância desse combate, dessa rede de apoio, essas mulheres que ainda são vítimas da violência, Amanda? Exatamente, Marcos. O que acontece? A gente tem que trabalhar em conjunto, né? Não adianta a Procuradoria trabalhar sozinha. Então, aqui no Estado, a gente tem a Secretaria da Mulher, que tem sido uma grande parceira. E a gente tem até também um evento dia 30, junto com a Secretaria da Mulher, lá no Auditório do Corpo de Bombeiros. Temos também todas as procuradorias dos municípios, né? Que já foram criadas algumas. E aí a gente acaba trabalhando junto para que esse combate realmente exista, né? Fora as escolas que têm aderido ao nosso projeto Papo Cabeça, onde a Procuradoria vai às escolas para conversar com esses alunos, mostrar que existe uma rede de apoio, né? Prevenir, explicar o que é a violência doméstica, para que ela não ocorra dentro das famílias e eles não saibam onde buscar essa ajuda. A gente começa essa programação já essa semana e com uma panfletagem muito interessante, porque acontece em uma das áreas que, nesse período, acaba sendo ainda mais movimentada, que é o centro comercial. Por que dar a escolha desse local? Então, né? Os 21 dias de ativismo iniciou ontem, né? No dia da consciência negra. Não é por acaso o grande número de mulheres negras que são vítimas de violência, né? E o centro da cidade é um local de grande movimento, né? Que tem muitas pessoas que não conhecem a Procuradoria, não sabem onde buscar ajuda. Então, a gente vai fazer uma ação lá, mesmo de panfletar, bater o papo, conversar com essas mulheres que a gente encontrar nas ruas, para passar a informação, né? De que existe a Procuradoria, onde ela pode buscar essa ajuda, como a Procuradoria pode ajudar. Então, durante a manhã da sexta-feira, dia 24, estaremos no centro da cidade. A gente sabe que, infelizmente, 80 ou talvez até um percentual um pouco maior da violência que é cometida contra a mulher, geralmente parte do seio familiar, né? É feita ou por algum parente, ou pelo companheiro, pessoas que deveriam proteger essa mulher. É necessário, né, Amanda, que essa mulher, ela entenda que num momento como esse, ela não estará sozinha, pelo menos não no estado de Sergipe. É, infelizmente, né, essa violência acontece dentro da família, né? Muitas vezes marido, namorado, enfim. E essa mulher, ela, por estar com o emocional bastante abalado, acredita que não tem como sair daquela situação, né? Que aquela situação de risco ali, ela tem que permanecer. E a gente tem no estado toda uma rede de apoio abrigo, uma rede de psicólogas, assistente social, para ver os benefícios que essa mulher pode ter para tentar financeiramente sair desse relacionamento doentio. Então, assim, a gente está o tempo inteiro tentando informar que essa mulher não vai estar sozinha, que a gente vai tentar organizar a vida dela para que ela possa sair dessa situação de risco. Só para a gente finalizar, Amanda, o nosso tempo é curto por um assunto tão importante como esse, mas é ela compreender que ela não está só e que ela tem, sim, apoio, e não é um apoio só para que ela seja ouvida, é um apoio para que ela seja resgatada desse ambiente nocivo e perigoso. Exatamente, né? Graças a Deus, agora, a gente tem, a assistência social tem vários benefícios para essa mulher vítima de violência, né? Como exemplo disso, a gente tem o cartão Sem Mais Mulher, né? Que é um benefício dado às mulheres que estão com medidas protetivas e é um benefício financeiro que ajuda, muitas vezes, essa mulher a sair dessa situação de violência porque, muitas vezes, o que prende é não ter recurso financeiro, né? para sair da situação. Então, ela vai ter tanto esse apoio financeiro como o apoio psicológico, né? Todo o apoio necessário para que ela saia dessa situação de risco e possa ter uma vida digna. Parabéns a todos que fazem a Procuradoria da Mulher, Amanda, em nome da TV Alese, e que vocês contem sempre com esse espaço para divulgação dos eventos. A gente que agradece, estamos à disposição. Valeu, muito obrigado. A eleição dos conselheiros e conselheiras tutelares do 6º Distrito de Aracaju será refeita no próximo dia 26 de novembro. O novo pleito foi anunciado em uma coletiva de imprensa na manhã de ontem. Um erro no número de um dos candidatos à vaga de conselheiro tutelar motivou a nova eleição. No protocolo do candidato foi informado o número 223. No entanto, no procedimento de registro de candidatura foi inserido o número 233. A promotora da infância e adolescência do Ministério Público de Sergipe, Lilian Carvalho, falou sobre a anulação do primeiro pleito. Nós verificamos que era um prejuízo para ele, que ele não concorreu em condições de igualdade e aí se decidiu o conselho de direito, o Ministério Público também acompanhou e a gente até, o conselho decidiu e a gente até recomendou e achamos que deveria ser realmente repetido o processo. Isso acontece, isso é uma coisa que faz parte do processo democrático, inclusive nas eleições eletivas. Então, eu até apelo que a população vá votar, o sexto distrito é uma grande área, existem muitas pessoas que precisam do papel do conselho tutelar, do apoio, com a ideia, que é um órgão muito importante, mas que tem que ter uma bandeira da infância e adolescência. Apenas os conselheiros do sexto distrito deverão concorrer novamente no próximo dia 26. O distrito contempla os bairros Santa Maria, 17 de março, Areia Branca, Robalo e Zona de Expansão. Alina Amazonas é representante da Ordem dos Advogados dentro do Conselho Tutelar Municipal. Ela falou sobre a importância dos conselheiros tutelares na defesa da garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar tem um papel de suma importância perante a sociedade. Na verdade, ele é o primeiro contato, ele ali é de frente com as crianças, com as famílias, inclusive o ECA prevê todo um arcabouço de direitos e deveres do Conselheiro Tutelar, inclusive em fazer intervenções, fazer acolhimento de crianças. Então, assim, o Conselho Tutelar tem suma importância para a sociedade, principalmente no acolhimento, no tratamento de crianças e adolescentes. Toda estrutura da eleição está sendo garantida pela Secretaria de Assistência Social de Aracaju. Alex de Ramalho explicou que não há prejuízos para os candidatos e que toda estrutura está sendo preparada para que o pleito aconteça com segurança. Não vai haver prejuízo, como a gente já colocou, foi um erro humano, mas que foi sanado, foi resolvido, tanto que a gente está colocando e propondo justamente nessa eleição suplementar para que não haja realmente nenhum tipo de prejuízo para os candidatos. Então, será realmente toda fiscalizada, toda a estrutura, o Ministério Público vai estar envolvido mais uma vez, e já agradecemos toda a participação do Ministério Público também nesse novo pleito. A nova eleição vai acontecer no próximo domingo, dia 26 de novembro, nos mesmos locais de votação das oito da manhã às cinco da tarde. O governador do Estado assinou ontem o decreto de nomeação do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. O presidente da LES, deputado Jefferson Andrade, prestigiou o evento. Etélio de Carvalho Prado Jesus iniciou sua carreira no Tribunal de Justiça e agora retorna como desembargador. Ontem foi assinado o decreto para sua nomeação. O nome de Etélio foi escolhido entre três candidatos para a vaga e ele foi votado de forma unânime no Tribunal de Justiça de Sergipe. Com isso, ele sente que aumenta sua responsabilidade em desempenhar sua função junto ao Tribunal. Eu estou muito feliz, entusiasmado e ao mesmo tempo consciente da responsabilidade que douravante recai nos meus ombros. mas estou pronto para enfrentar o desafio porque foi no Tribunal de Justiça que tudo começou. Então eu volto com a sensação do dever cumprido no Ministério Público porque lá eu atuei durante duas décadas em várias promotorias de justiça e participei de várias gestões. Então eu também me sinto partícipe de colocar o Ministério Público de Sergipe entre os melhores do país. O governador de Sergipe Fábio Mitidieri escolheu o nome de Etelio reconhecendo sua qualificação profissional e respeitando o voto dado pelos demais desembargadores no Tribunal de Justiça. Não é difícil você escolher o nome quando ele vem como unanimidade do Ministério Público e unanimidade dentro do TJ. Isso obviamente embora a lei me diga que eu tenho o direito de escolha numa lista tripla o caminho é facilitado quando todos os seus colegas dentro do Ministério Público quanto do Tribunal de Justiça seus futuros colegas o escolhem por unanimidade. Então são nomes que eram capacitados todos os três eram nomes que poderiam exercer essa função mas entendi que era necessário respeitar esse desejo e colocamos o nome do doutor Etelio que eu tenho plena convicção que vai fazer um grande trabalho para a nossa sociedade. Deputados estaduais participaram do evento e destacaram a importância de um novo nome para o Tribunal de Justiça. A nomeação do doutor Etelio era uma nomeação que o Ministério Público já estava aguardando há algum tempo com essa nomeação do governador vai oxigenar ainda mais o Tribunal de Justiça vai dividir ainda mais os processos que já existem então a gente sabe que foi uma nomeação muito boa um nome jovem também que isso vem mostrando o compromisso do governador em sempre fazer essa renovação e de nomear pessoas novas foi assim no Tribunal de Contas está sendo assim agora o Tribunal de Justiça. Na íntegra acaba se cumprindo aquela questão da divisão dos poderes a gente vê o executivo indicando um membro do Ministério Público agora para desembargador quero desejar desejar sucesso ao doutor Etelio uma história de reputação inibada no Estado do Sergipe uma boa indicação parabéns ao governador também parabéns a todo o povo do Sergipe que recebe hoje um grande desembargador nos seus quadros. Primeiro parabéns ao governador por a escolha de um bom nome que tem um serviço prestado muito grande no Ministério Público e tem a tradição de honestidade dignidade transparência de respeito a todos e nós ficamos felizes estando aqui para torcer para que dê tudo certo. O doutor Etelio foi escolhido pelos colegas pelos seus pares escolhido também na lista tríplice então a gente fica satisfeito em ter uma pessoa dessa uma que honrou tudo o que passou durante o Ministério Público hoje assumiu um cargo importantíssimo que é o cargo do desembargador do Estado de Sergipe. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe deputado Jefferson Andrade destacou a qualificação profissional de Etelio e acredita no bom desempenho do desembargador nomeado junto ao Tribunal de Justiça. Um grande profissional uma grande pessoa o doutor Etelio se destaca por onde passou vem fazendo um grande trabalho no Ministério Público assim como já foi do TJ começou lá mas ficamos muito felizes com a sua escolha foi unanimidade no Ministério Público unanimidade também no TJ e a gente espera que agora ele contribua mais ainda como ele contribui no Ministério Público agora no TJ. A gente fica por aqui outras notícias você confere em nossas redes sociais no Facebook e no Instagram através do arroba TV Alese 5.2 no Twitter arroba TV Alese e no QR Code aqui na tela você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia pra você e até mais. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto